E no vídeo de hoje nós vamos apresentar pra vocês a tendência dos Bad Sneakers E também conhecido como Angry Tunes Pois é né pessoal, quem diria que os tênizinhos do papai e dos vovôs ali ia virar tendência agora em 2018 Era um tênis muito usado nos anos 80, nos anos 90 E agora ele voltou com tudo, super repaginado em cores, em texturas Ele veio agora pra chegar chegando E a primeira vez que esse modelo foi visto em uma passarela masculina foi o Triple S da Balenciago Que depois disso revolucionou e virou febre no mundo inteiro E ele virou febre no Street Style e está super caminhando agora nos pés da nova geração E pra galera que tem um pezão grande aí pessoal, não tem como passar batida É um modelo muito legal, muito confortável também que vai dar uma diferença em qualquer lugar E pra quem ainda está um pouquinho assustado com essa tendência, ainda está torcendo um pouquinho o nariz Gente, mas ela veio com tudo e está dominando os custos das fashionistas de plantão E pra quem está achando aí pessoal que vai ser chamado de tiozão e está com medo de usar Você pode combinar ele com o velho e tradicional jeans que vai ficar muito legal, não tem erro Outra aposta também pra vocês combinar os Dead Sneakers é com a alfaiataria A alfaiataria, ela ajuda a quebrar um pouco esse peso que o Dead Sneakers traz pra produção de vocês O Dead Sneakers tem essa pegada mais esportiva, ele tem essa pegada um pouquinho mais pesada Ele tem essa pegada também mais chamativa, né? Porque a maioria deles são bem coloridos, né meu bem? Então quando vocês misturam ele com peças mais básicas, seja o jeans, seja aquela velha e básica de shirt Ou seja até mesmo a alfaiataria com essa pegada mais elegante Além de vocês deixarem o look com esse estilo mais high-low Vocês também conseguem fazer uma combinação super bacana, super moderna e também bem fashionista, né? Isso aí, dá aquele up em qualquer lugar Ele, com certeza, ele é o protagonista do look Então usem a busta e deixa que ele finalize o look de vocês Pra quem gosta do estilo esportivo, tem ele também na opção Total Sport Pode usar aí da cabeça aos pés, vai ficar muito legal E as protagonistas hoje que você vai encontrar aí, galera, é da Louis Vuitton e da Chanel E também daqui a um tempo vai ter da Zara, Adidas, Nike, já tá estourando aí esse modelo Tassia Naves e dentre outras, e várias, né? Dentre outras It Girls também já apostaram nessa tendência Tanto no dia a dia, entre style, tem várias meninas já usando E se você também quer tirar sua produção do óbvio, quer dar um up na sua produção Então aposte nesses tênis porque eles são protagonistas do seu look E pra galera que reclama, que vai achar que o tênis é feio, pessoal Esse é o intuito das marcas mesmo As lojas estão cada vez mais investindo em cores, em texturas Estão deixando o tênis cada vez mais elaborado Pra que ele se destaque mesmo e seja o up do seu look E pessoal, se o tênis não é, não faz o estilo de vocês Se vocês não gostam desses sapatos assim mais cheguei, né? Desses sapatos mais elaborados Então, gente, aqui nós estamos falando algumas tendências pra vocês Então, assim, não significa que vocês precisam já adquirir essa tendência Nós estamos informando pra vocês que é uma tendência que está usando muito Mas se não faz parte do estilo de vocês, gente Não precisa comprar, não precisam adquirir E esse tênis é uma peça que vocês têm que segurar Não adianta pegar o tênis, usar e falar Ah, eu não tô me sentindo muito bem, né? Eu não tô muito confortável Então, gente, se vocês não seguram, todo mundo vai perceber que vocês não tá conseguindo segurar ele Então, se vocês querem apostar nele, realmente vê se tem a ver com o estilo de vocês Se vocês realmente gostam dessa pegada mais diferente E aí vocês conseguem mesclar ele de acordo com as combinações que fica mais a cara de vocês Mas não se esqueçam, pessoal, ele tem que ter estilo E vocês têm que segurar essa peça pra que ela fique bacana E esse foi mais um vídeo de tendência pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E aí, quem aí já está usando essa tendência? E quem torceu o nariz, acha que não vai usar? Conte aqui nos comentários A gente espera muito a opinião de vocês, né? Quero saber se vocês gostaram ou não gostaram E se tem alguma outra tendência que vocês querem saber um pouquinho mais É só deixar aqui nos comentários que nós vamos fazer um vídeo específico para vocês É isso aí, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo De se inscrever no canal e ativar as notificações Pra você ficar por dentro dos vídeos novos que a gente vai estar lançando Tchau!